MÚSICA Você era um alico? Porque isso foi muito feliz O dia hoje que eu tenho essenciado sem meu presença Eu falo quando temos a conversação? Porque foda muito bocata eu e também Porque eu estou sem somente Eu quero fazer uma galera Agora, vamos concluir com uma dificuldade Então é que não é difícil Nós concluímos Nós concluímos Porque é uma grande grande Uma grande mundo E essa grande maioria muito muito e eu sou muito bem, eu sou muito bem, eu sou muito e eu estou com a gente com ela por 10 segundos antes do que o tempo, então eu quero que eu não sei como ela e o que vocês estão aqui. Vocês estão aqui com vocês, vocês estão aqui com o senhor e o senhor o senhor Almey, colocar o rio para que vocês estão aqui, se alguém quer saber o que vocês estão falando sobre o bordeiro, sobre a torta de bordeiro, com a relação com o outro lado. tem que ser quebra para trabalhar. E assim... é a ser asterilidade. Mechorafoam e mequebram-me e mequibram-me. E mequitam-me. A senhora, o jovem, a senhora, o jovem, o jovem, a senhora. Como é? É a senhora. Você é minha amareita. E eu sou da Julia. Eu sou da minha senhora. Eu sou da minha senhora. Você está muito orgulha com a senhora. Eu sou da minha senhora. E as pessoas estão tão bem gostando da sua senhora. Sim, eu não sei falar sobre a história, mas não sei falar sobre o conhecimento e sobre o conhecimento. E o conhecimento, você também pode tiverem muito prazer em paz. Alhamdulillah. Bem, eu não quero falar nisso agora. Eu quero falar nisso, não quero perguntar. Também? Sim, eu vou falar nisso agora. Porque quando eu me perguntar, pode pegar tempo. Mas na mesma vez, nós hermosos ao invés do que o que as notificações são, a explicar o que o relato com a ser obrug, como o melhor é de riqueza, e dizer não, eu não me dou um bucho, insa-o eu vou dizer muito boa, mas eles me dizem, mas eu não me dou uma hora, porque durante o tempo passando, assim como eu disse, mas você tinha um pouco mais de fiquijas, e eu não me lembro de um pouco mais de fiquiça no seu arroz. Eu vou dizer um pouco como você vai dizer, mas eu vou dizer só, Eu contava amor de mim, eu lembro de mim, algo que eu queria ficar com você, porque você tem tudo bemwalado com você. Você tem aí, você disse que você tem que teafa esse o melhor do mundo. Hoje eu falo ao amor. Eu disse que os brasileiros me envolviam. Eu disse que você você tem que falar isso aqui. Quando você fala isso, você encontra ninguém que fala isso aqui. Vocês fazem o melhor do mundo. E aí Tem um desue de um desueiros em que não tinha as metade, não tem uma condição, o que não conseguimos fazer, como podemos passar a pontuação, não haviam mesmo um caso para nós se cruzar para uma coisa em fazer. Tem uma desue de um desueiros, você pode achar algo em qualquer lugar, porque no céreiro é que não pude. Então, tem uma desueiros em que a gente literal, então, você pode achar uma desueiros em que esteja empurrada. Então, reforçado para jovens em que o que é que você faz, porque o jovem não sabe. Não, reforçado para o jovem. o que cada um borge tem uma coisa natural, e tem essa semana toda, tem 12 bores emподra sozinha. Uma que é testa de um encontro de mim, tem uma pessoa que possui ali em um trabalho. Então ela tê um ano ela sempre para o lado, tem uma asidogia, tem uma salvia, tem uma asidogia, tem uma e ajeada. E não tem um borge emalaço com nenhuma coisa bonita, e até sem des LGBT. Mas não quero ser capaz de trazer as pessoas. Tobre a gente que perguntou. Ela disse que era um borge de juventos, era um borge de jôzea, uma ordem da sozinha, Só leitei noiew� no alabar. Oi, eu sei o que você quer saber mais ou outro enHAHAHA. Você quer saber. Já me diz, nossa, você quer saber. Marehan, é bom dia, é bom dia. Oi, deu pra ver. Meu Deus me leva muito a maricarei. Eu estou falando sobre o que você quer saber. Eu estou falando conosco, que é meu Deus que eu quero saber. Eu estou feliz e時間 mesmo, eu estou fizessem. Eu estou feliz. Eu estou feliz. s s s s s s s s s e FILI Deixem-se. Falei, 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 falei. E nós já descobriremos que você está à noite. Eu deixei, eu deixei. Eu estou acompanhando para você, eu estou entendendo a palavra para vocês. Para que eu tenha mais se etwas por exemplo. Claro, claro. Porque é o Senhor, Deus, Deus, Deus… É isso aí por todas as pessoas. Nós temos que se desmolvermosos e nos jomemos a gente nas nossas mith. Eu deixei, eu deixei. Eu deixei o seu tempo. Eu amladhei 22 considero box traz 73%. 22, 9, 73. Eu amladhei, 27, 22, 68. 27, 2, 2, 98, é o meu filho. Eu tenho um jovem que é o 1, 7, 68. 7, 68. Isso é legal. Nós estamos lá. Tudo bem. É, sim. Obrigado, você disse. Fiquei. 27, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Então a 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. O que é? O que é a mãe? É a mãe, dê. O que é chute? O que é o chute? É uma mãe que é a alma. Mas eu não sou a mãe. Porque a mãe gosta de abradalar. Porque ela é uma mãe que quer agir. Quando ela se abr. Tem uma mãe que é a mãe que o barulho está na água. Você sempre faz isso. Porque você realmente faz isso. Mas ela é sempre hospitais. Mas ela e a mãe. A mãe é muito relacionada com ela. E aí 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 E aí